Outra coisa, estou sabendo aí que a empresa que toma conta dos cavalos aí, o funcionário está sem receber. O funcionário que toma conta da apreensão dos cavalos aí, o funcionário está sem receber. Eu vou avisar, se não pagar o pessoal, semana que vem eu vou botar o paletão vermelho, mas vou chegar aqui e acabamos com tudo. Porque é o seguinte, o município tem dinheiro, a prefeitura tem dinheiro, eu não estou dizendo que a prefeitura que pagou não, que não pagou não. Se você pagou a empresa prefeita, procure saber se ela repassou o dinheiro. Porque se ficar alguém sem receber no município, aqui tem vereador testado, tem ele, tem mais 12. E pode procurar gente, que aqui é filho de machado, rapaz. Vereador correria, que chama na catraca, não tem dia, não tem hora e não tem medo de ninguém. Eu cobro, quando for direito do povo, eu cobro. Vocês aí que trabalhou e não recebeu, porque assim, eu não gosto de ver o povo enrolar o povo, não. Principalmente quem tem seu direito. Se combinou para receber, tem que pagar a prefeita. Se combinou para pagar X, você tem que pagar X. Se puder dar uma gratificação, beleza, melhor ainda. A hora nenhuma eu vou criticar, nem você e nem ninguém. Agora, se contratar o pessoal para trabalhar e quando chegar lá, não pagar, aí vai falar o brito, chama na catraca, chama que nós arrocha. Viu? Eu sei que tem muita gente me escutando nesse momento aí agora. Peço a compreensão de todos vocês, é porque eu falo assim mesmo, eu gosto de falar com pressão. E, por sinal, eu ouvi dizer que a prefeita disse que não gosta de trabalhar sob pressão. Se você não gosta, você vai ter que trabalhar, porque o vereador aqui é quente, rapaz. O vereador aqui é testado, caminhoneiro desassombrado. Se não gosta de trabalhar sob pressão, trabalhe certo. Fale as coisas e cumpra. Viu? Porque quem bota pressão está aqui, macho. Quem bota pressão é nós. Então, gente, um grande abraço a todos vocês. Meu tempo está acabando, só tenho 30 minutos. Quero dizer a meu pai, meu pai, machado do táxi e a todos os taxistas. Estou aqui para representar a todos vocês e dizer a você, meu pai, o que eu aprendi com você, eu estou levando adiante, que é o homem de palavra. O que promete, cumpre. O que acerta, paga. Então, eu não vou estar aqui e não vou querer ver os meus amigos, os meus eleitores que votaram em mim, está sofrendo e nem querer ter medo de mostrar a cara e dizer o que está certo ou o que está errado. Se está errado, tem que falar mesmo. Chama na catraca.